Meus queridos irmãos, neste mês de outubro de 2023, estamos presenciando a concretização das profecias reveladas anteriormente pelo padre Oliveira. O conflito deflagrado entre Israel e o Hamas serve como um alerta, não apenas devido à sua significância crítica, mas também porque há uma apreensão entre líderes internacionais de que essa hostilidade possa se alastrar por toda a região do Oriente Médio. Ou até mesmo desencadear um terceiro conflito mundial. Neste vídeo, nós falaremos sobre a intensificação das tribulações em outubro, conforme reveladas por Nossa Senhora de Fátima ao padre Oliveira, além de explorarmos outras profecias que também contribuem para o contexto. Inicialmente, gostaríamos de te convidar a se inscrever no nosso canal Histórias do Cristianismo. Caso goste do conteúdo, deixe-nos um like e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim, podemos ajudar a despertar a conversão e a salvação das almas. No dia 12 de março de 2020, o padre Oliveira teve uma visualização dos anos futuros. Certa noite, o padre acordou e sentiu que precisava ir à capela. Quando chegou lá, ele olhou para o altar e teve uma visão. Ele viu a terra girando, os anos passando por ela e várias imagens aparecendo abaixo. Ele pegou seu diário espiritual e escreveu o que estava vendo. Depois, ele tentou explicar o que pensava que essas imagens significavam. Ele planejava contar primeiro sobre as imagens e depois sobre o que achava que elas representavam. Ele viu o número 2020 e a primeira imagem que surgiu foi a de pessoas em todo o mundo completamente paralisadas, como se tudo tivesse sido congelado no tempo. O padre interpretou que o ano de 2020 seria lembrado como o ano em que o tempo parou. As pessoas veriam este ano como um período de estagnação, onde tudo pareceu ficar suspenso. Depois disso, o globo começou a girar de novo e os anos continuaram passando. O padre viu muitas imagens de sofrimento que eram tantas que ele não conseguiu escrever todas. Uma que ele lembrou foi a de pessoas pobres andando pelas ruas. Ele interpretou que o ano de 2020 marcaria o começo de um período de provação. Os anos seguintes trariam caos e dificuldades e o final de 2020 seria caracterizado por problemas econômicos. E o que aconteceu neste período? Todos nós sabemos. Tudo parou. Ele viu que a indústria de armamentos iria expandir e a tensão para a guerra estaria muito elevada. O padre viu depois uma janela se abrindo e uma grande calmaria se seguindo. Nesse período tranquilo, ele observou pessoas estocando comida, como se estivessem se preparando para algo. Ele entendeu que surgiria um período de paz entre 2021 e 2022, conforme o globo girava, mas que essa seria uma falsa paz e de curta duração. Ele também viu militares se reunindo em segredo, como se estivessem ocultos em um encontro confidencial, uma reunião secreta, e que viu o presidente da Rússia sorrindo. Em seguida, ele viu um grande incêndio consumindo a parte superior do globo terrestre. Ele se questionou se haveria alguma catástrofe no hemisfério norte. O globo continuou girando e ele viu os anos 2022 e 2023. Em seguida, apareceram batalhões imensos marchando em silêncio, uma cena que lhe pareceu estranha, assim como a imagem da reunião secreta dos militares. Ele teve novamente a impressão de que havia mais acontecendo do que podia ser visto. Ele se perguntou se um conflito estaria começando e se seria um conflito silencioso. Havia mais uma vez a sensação de um conflito que não seria percebido, visto ou ouvido. Ele achou isso muito difícil de entender. Vale lembrar que a invasão da Ucrânia pela Rússia teve início em fevereiro de 2022. Também, naquela visão de 2020, ele viu que Bento XVI partiria para a casa do pai em 2022. E, de fato, ele faleceu em 31 de dezembro de 2022. Alguns irmãos argumentam que essa parte da profecia poderia ser considerada óbvia, dado o estado frágil de saúde do Papa Bento XVI. No entanto, não se pode negar a precisão desta profecia. Há quem diga que era o Papa Bento XVI quem estava, de alguma forma, impedindo a manifestação de um grande mal que está por vir. Eis a profecia detalhada sobre o Papa. Era noite, e o padre Oliveira foi celebrar a missa do dia de Nossa Senhora de Lourdes, na casa de uma família muito querida por ele. Eles têm um pequeno oratório em casa. Durante a consagração, enquanto adorava Jesus sacramentado, ele teve uma visão. Era como se a imagem emergisse da própria Eucaristia. Ele viu quatro imagens claras. A primeira foi a do Santo Padre entrando em um avião, acenando e sorrindo para as pessoas. A segunda imagem era da Praça Vermelha, na Rússia. Ele podia ver a Catedral de São Basílio, e depois, algo parecido com duas estrelas se chocando, seguido de uma grande explosão no céu. A terceira imagem mostrava o velório do Papa Emérito, com poucas pessoas ao redor e um ambiente de profunda tristeza. A quarta imagem mostrou o Santo Padre caminhando sozinho pelas ruas de Roma, que tinham a aparência de um cenário pós-guerra. Ele se encaminhou para a Praça de São Pedro, mas, ao se aproximar, grades de ferro surgiram diante dele. As grades pareciam portões antigos, e o ferro estava como que incandescente. O Santo Padre tentou avançar, mas foi impedido pelas grades. Depois dessa última imagem, a visão terminou, e ele continuou com a Santa Missa. O Padre viu o globo girando e os números 2023 e 2024. O que se seguiu foi uma visão de guerra. Ele viu pessoas assistindo a cenas de conflitos pela televisão. O que nós estamos vendo agora neste momento pela televisão? Em uma outra visão, o Padre estava celebrando a Missa versus Deum, voltado para longe da congregação. Eram apenas sete pessoas, incluindo ele, à meia-noite, em uma vigília. Ao levantar o cálice, ele pôde ver, através do reflexo, o fundo da igreja. Através das janelas, ele viu clarões, como se fossem explosões. A porta estava fechada. A escuridão reinava fora da igreja, e as luzes que brilhavam através das janelas pareciam os relâmpagos de uma tempestade intensa. Era como se um conflito estivesse ocorrendo lá fora. Após a missa, durante a oração, ele perguntou a Deus sobre a possibilidade de um conflito em 2023. A resposta foi clara. O conflito começou em 2020. Ele só está escondido. A situação não é pior graças à intervenção de minha mãe. Viva cada dia deste ano com esperança e alegria, porque no próximo ano, você verá o que foi revelado a você. Os locais de adoração e profunda fé resistirão melhor a esses tempos, pois meus anjos estarão protegendo tais lugares. E agora, neste ano de 2023, o padre Oliveira recebeu uma locução de Nossa Senhora. Na madrugada de 17 de junho, às 13h10, o sacerdote foi movido a visitar a capela. Lá, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele começou a experimentar uma locução interior, que prontamente anotou em seu caderno. Nossa Senhora teria profetizado que outubro marcaria o início de um período de grande tribulação, previamente aludido em suas aparições e relacionado ao terceiro segredo de Fátima. Ela teria anunciado a escalada do conflito, a emergência de novos desastres naturais e o surgimento de enfermidades tanto físicas quanto espirituais. Como meios de auxílio durante essa tribulação, foram recomendados o uso de sacramentais, a prática da adoração eucarística e a reza do Santo Rosário. Nossa Senhora também disse que daria um sinal ao sacerdote no dia 13 de outubro. Foi confirmado que o padre recebeu o sinal, mas foi de forma privada e que agora ele está buscando o discernimento. Finalizando a mensagem, Nossa Senhora direcionou a atenção para a passagem bíblica de Eclesiástico, capítulo 18, versículo do 7 a 14, sugerindo-a para meditação. Este trecho enfoca a misericórdia divina, destacando que ela se manifesta plenamente, até mesmo nos momentos em que Deus exerce sua repreensão. A passagem serve para reforçar a compreensão de que, apesar das tribulações e desafios, a misericórdia de Deus permanece constante e presente. Ao que tudo indica, esta profecia se cumpriu, pelo menos em parte, em 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, provocando uma resposta que resultou em milhares de baixas. Este terrível acontecimento, aliado à situação na Ucrânia, tem o potencial de desencadear um terceiro conflito mundial. Nossa Senhora enfatizou que a tribulação não começaria de repente, como um estrondo, começando em outubro e terminando em outubro, como alguns irmãos pensam. Em vez disso, a tribulação daria início em outubro e se desenrolaria de maneira gradativa, espalhando-se lentamente ao longo do tempo. Ao que tudo indica, este período de provação terminará em 2029, com o Japão fazendo algo que impressionará a todos. É importante ressaltar aos irmãos que ninguém é obrigado a acreditar no Padre Oliveira ou nas mensagens recebidas por diversos confidentes. No entanto, é inegável que muitos dos eventos previstos estão, aos poucos, se concretizando. Então é isto. Este vídeo foi um resumo das profecias do Padre Oliveira e sobre o que está acontecendo no mundo, especialmente neste mês de outubro, onde tudo parece estar escalando para eventos ainda maiores. Comente abaixo o que vocês acham da situação atual do mundo, suas opiniões sobre este conflito emergente e o que vocês acreditam que ele pode desencadear no futuro. Seu comentário é essencial para entendermos os diversos pontos de vista sobre esses acontecimentos proféticos e mundiais. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém.